Pessoal, hoje eu vim pra praia praticar um esporte que vem crescendo cada dia a mais. Não só em Santos, mas como no Brasil inteiro, o Beach Tênis. Olha, me falaram que é um pouco difícil, mas com um esportista nato como eu, com certeza não vai ter dificuldade. Bora lá? Beach venceu, hein? Então vamos lá, professor, me explica como é que a gente vai começar. Ok, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, Bernardo, tá? Vamos começar pela apresentação da raquete, primeira coisa, cabeça da raquete, coração da raquete e o cabo. Você já deu uma alongadinha antes? É importante. Vamos lá. Vamos alongar primeiro a parte de cima, superior, os braços aqui, cotovelo, ombro. Dá uma seguradinha, uns 20 segundos. Tá tudo duro. Eita, bom. É muito Netflix. É, verdade. Então você vai segurar na raquete como se estivesse cumprimentando a raquete. Oi, tudo bem? Isso. Um pouquinho mais embaixo, Bernardo. Isso. Tudo bem? Como é que vai mais embaixo? Sim, é. Mão não dominante à esquerda no coração da raquete, tá? Então esse é o primeiro passo, você ir de frente para a rede, tá? Porque você não sabe onde vai a bola. Posicionamento da raquete, raquete entre o ombro e a cabeça. Por quê? Porque a rede é alta, tem quase 1,80m. Então tem que ser a raquete para você se defender. De repente a bola vem muito rápida, você se defende com a raquete e não vai tomar a bolada. Ou seja, a raquete fica sendo o teu escudo, certo? O primeiro movimento é o movimento da direita, que é o lado da tua força, é o forehand. Esse movimento bem curtinho aqui. Começa com as duas mãos apoiando. Quando você soltar a raquete, fica com uma mão só. Esse movimento aqui, como se fosse dar um tapa na bolinha. Ombro para frente, ombro para frente. Aí depois volta para a posição inicial, que você não sabe onde vem a bola. E a posição do backhand, que é o lado oposto do corpo. Pode ser com as duas mãos aqui, ombro para frente. Ou então soltando como no tênis. Começa com as duas, termina com uma mão só. Tá bom? Beleza. Professor, então conta para o pessoal e para mim também as regras do beat tênis. Certo. As regras são bem semelhantes às regras do tênis, tá? A contagem é 15, 30, 40 e game. A única diferença básica mesmo é do saques. É um saque só, no tênis são dois saques. Se errar o primeiro no tênis, tem o segundo saques. No beat, se errar o saques, você já leva um ponto negativo para você. E outra vantagem também no beat tênis, que é muito mais, muito mais fácil do que o tênis. Porque o tênis é muito técnico. Se você não fizer a técnica correta, bater de lado, você não acerta. No beat não. No beat é bem mais fácil. E eu percebi aqui, vendo o pessoal jogar, que diferente do tênis, também a bolinha não pode bater no chão. Outro detalhe importante, lembrou bem. É só o voleio, é só você pegar a bola em cima, só no voleio. E me conta, o que te chama mais atenção nesse esporte, que é o que te levou a praticar o beat tênis? Foi a migração de muita gente do tênis migrando para o beat. Ou seja, o tênis estava estagnado. Depois da era Guga, não teve mais nenhum jogador de elite. Enquanto que o beat tênis, todo dia entra pessoas novas, de todas as idades, principalmente as mulheres. Isso que me levou a parar um pouco de dar aula de tênis e me dedicar ao beat tênis. Como essas aulas aqui na praia funcionam? Qualquer pessoa pode participar? Pode, pode qualquer pessoa. Não tem limite de idade, sabe? É só falar diretamente com os professores. Eu sou um dos professores aqui da SBT. Marcar o dia e o horário, né? Que lhe convém. E as aulas são de segunda a sexta, na parte da manhã e na parte da tarde e à noite. Sábados e domingos é meio período. Das sete da manhã até as onze da manhã, sábados e domingos. Agora olha lá para a câmera e todo mundo que está assistindo a gente chama para jogar beat tênis. Bom, e a partir de já faço convite a todos, darem uma passada, fazerem uma aula experimental, que é super importante. Raquete não precisa se esquentar a cabeça, nós emprestamos a raquete, tá bom? Faz uma aula experimental, se gostar, sentir prazer, aí a gente começa a fazer as aulas fixas aqui na SBT. Vem jogar que é bem legal, hein? Bem legal, vamos gostar, com certeza. Professor, agora chegou a minha vez. Será que eu vou me dar bem nisso? Vai, vai, você tem bastante potencial, é jovem. Vamos lá, vamos para o jogo, vamos para o play. Vamos lá, vamos lá. E só na direita, boa. Ah, esse moleque tem futuro, ó, não é ruim. Beleza, vamos lá. Boa, ótimo, vamos lá. Vai em direção à bola. Vem, dá o tapa na bola. Pimento curto, ó, pega a bola na frente e dá um tapinha nela aqui, ó. Ombro desce, sai da bola. Vamos lá, Bernardo. Isso, isso aí, confiança. Ombro desce, vem. Aê, backhand. Opa, boa. Muito bom, hein? Isso, Bernardo, capricha, beleza. Já tá tendo bastante controle, ó. Olha que beleza. Já tá pronto pra fazer uma partida comigo, já vamos jogar. Bora lá. Vamos lá, vamos jogar. Vamos lá. Chega de moleza. Beleza. Ah, vai ser meu parceiro, vai jogar torneio comigo já. Botando o índio pra comer. Que beleza. Ô, vamos. Ponto nosso, velho. Ah, meu. Não vim pra brincar, não. Eu vim pra ganhar. Dá esse tapa na bola, ó. Esse tapinha aqui, ó. Isso. Ombro desce. Ombro desce. Aê! Ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto. Já tô profissional nisso aqui, esquece. Cansa, tá? Tô ganhando, mas cansa. Você que é ruim perder, mas obrigado aí pela paciência, hein? Uh, cansa, hein? Só sei de uma coisa que o BIT venceu. Que corredinha é essa? Olha, eu me saí melhor do que eu esperava. E também com um viso desses, qualquer esporte fica fácil, né? Se você quiser praticar algum esporte no verão, fique ligado no portal da Prefa, porque tem horários, locais e regras definidas. Então não vai passar vergonha, hein? E eu me despeço de 2023 como um atleta olímpico, né? 2024 tá aí, as Olimpíadas estão aí e eu tô pronto, hein? Bom, feliz ano novo pra todo mundo, que seja um ano muito bom e até o ano que vem. Tchau!